Pau, Márcio, sai da frente, Márcio! Márcio! Não, o Márcio morreu! Eu matei o Márcio! Calma, ele põe-se a pé já. Ok, 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 ok. Ajuda-me só a mandar esse gajo embora. Ok, ok, ok. Fechou daqui! Fechou daqui, bicho, peio! Ok, já é bom, já é bom, vai embora, vai embora, vai embora. Não, não tem com o Márcio, o Márcio estava muito mal, meu. A sério, o Márcio estava muito mal. Espera aí, eu acho que... Tu mataste o Márcio? Não. Não, não respira! Márcio, anda! Não, não respira! 1, 2, 3, bora Márcio, não confio, eu não desisto!